O meu cérebro está aqui, assim que eu tenho Para a madura, os meus olhos da luz Meu amor, eu quero ouvir Sonho meu, sonho meu A lua é buscar em morante Eu vou ler, sonho meu Sonho meu, vou buscar em morante Sonho meu, a lua é buscar em morante Sonho meu, sonho meu Apar Abdus O meu cérebro está na turna, assim que eu Uma a madura e a gente vai ter Na guardiãção Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Andando na banda do peito Muitos pulbadores Mas ela dá para as flores do meu pensamento Magta em palav sizo a base Marcado em mal na árvore Treza e mexe um pouco pra gente Quando bateu e mal no avô É justo상 os elfos Marcado em mal na árvore Vamos lá! Neste, neste, neste! É uma primeira em 2015! Eu sou o meu! Vem a barba! Eu sou o meu também! Eu sou o meu também! Vai buscar aquele agora hoje, sou o meu! Eu não quis amar! E aí? Eu tô aqui o que quer criar! Eu tô aqui o que quer criar! Pessoal, Andréa Neri e Liliane! Liliane e Liliane! O que você vê aí? Alguém me avisou! Show da preta e da branca! Andréa Neri e Liliane! O que você vê aí? Alguém me avisou pra avisar esse sol de madarinha! Alguém me avisou pra avisar esse sol de madarinha! Sempre que eu amo de ele! Mas não tem o que resistir! Olha lá os banheiros, olha lá! Ajuda, 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 ou eu me chamar Eu sou a tia, eu sou a tia, eu sou a tia, eu sou a tia Eu me ligar, eu te gelar, eu te ligar Eu sou a tia, minha gente, mas vem aqui Alguém me avisou pra usar esse chão devagarinho Alguém me avisou pra usar esse chão devagarinho Alguém me avisou pra usar esse chão devagarinho Eu disse, vai lá na cena E aí, vai lá na cena E aí, vai lá na cena Eeeh, vai andar, vai andar na boa Gosta de samba, vai ver, entra na bola E aí, eu digo, diz, 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 diz Vai andar na boa, gosta de samba, entra na roda E o Diniz, vai andar na miota Ela gosta de samba, ela quer rebolar, não tem outra Ela gosta de samba, ela quer rebolar Eeeh, vai andar, eeeh, vai andar na boa Pois é, lindo, eeeh, vai andar na boa Eeeh, vai andar na boa Venha, vem, vai andar na boa Gosta de samba, entra na roda E diz, quer voltar Vai andar na boa, gosta de samba, entra na roda E diz, quer voltar, gosta de samba Olha o Robertinho adorando aí, ó Robertinho, Robertinho tá babando aqui, ó É o seguinte, a galera que gosta de samba Ninguém aqui gosta de samba, né? Não Ninguém Uma pessoa louca Tem uma O sol que é o Robertinho Alô, Robertinho É o Zantini Eu prestigiando porque a gente é assim O Capixão é assim A gente vai prestigiando um ao outro A galera da U que tá aqui Valeu, Robertinho Obrigada pelo carinho, ó Tá, Zantini A galera As meninas Cadê as meninas? As mulheres Mais gostosas Empoderadas Magrinhas Gordinhas Lainhas Pretinhas Vocês não são, tá? Assim, ó O povo aqui tá quando a baiana dança Não é porque 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 a baiana dança Pode ser catarinense Pode ser catarinense Pode ser catarinense Ela troca de qualquer maneira Porque foi Deus que mandou Eu vou cantar, hein? Eu quero ver samba É, banana Vai, 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 vai É, banana É, banana É, banana É, banana É, banana Bahia na boa Passar de samba Fica na roda Tente de luz Bahia na boa Passar de samba Entrar na roda E diz, olha, bota, bota, bota! E aí, galera! Mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, hein, galera! E a Baiana deu show!